Controle do edema, maior quantidade de tecido lesado, maior edema. Tecido conjuntivo frouxo, maior edema. Toda vez que a gente trabalha, então, que a gente tem, por exemplo, área de palato, a gente tem pouco tecido conjuntivo frouxo, concorda? Não tem edema. Se você mexe em maxila, pré-maxila, descolamento, sem maxilar, medicação prévia, o que a gente faz para medicação prévia para evitar edema? Sementazona 4mg, 40 minutos antes do procedimento. E gelo pós-operatório.